Quem pagou o IPVA em dia nos últimos dois anos vai ter um descontinho extra de 3% no imposto de 2019. A Secretaria de Estado de Fazenda anunciou que o benefício é cumulativo aos 3% já garantidos para quem paga o IPVA em parcela única. Veja na reportagem de Daniela Malman. Quem não gosta de um descontinho, não é mesmo? Para os motoristas, o desconto de 3% para o pagamento à vista do IPVA já é um estímulo. E a partir do próximo ano, vem mais desconto por aí. Quem quitou todos os débitos de 2017 e 2018 dentro dos prazos vai ter mais 3% no pagamento do IPVA de 2019. Esse desconto vai ser feito automaticamente no lançamento do IPVA a partir de dezembro. Vale lembrar que o desconto é por Renavan, ou seja, ele está diretamente ligado ao veículo e não ao proprietário. Isso quer dizer que, por exemplo, se você comprar o carro de alguém que pagou em dia os dois anos anteriores, você vai herdar esse desconto. Caso contrário, você vai ficar sem o benefício. Infelizmente, né? Acho que isso vai ser até objeto aí do mercado. Falar, compra o meu veículo que eu tenho desconto de IPVA, eu sou bom pagador. A iniciativa é uma estratégia do governo para tentar diminuir a inadimplência, que sempre chega a 5%. Já nas ruas, alguns motoristas adoraram a iniciativa. Eu não sabia. E sabendo agora, o que você acha? É interessante. Ah, é? Ah, então vou ter esse desconto. Eu vou pagar direitinho. Em dezembro, janeiro, eu já estou quitando. Vou aproveitar o desconto. Isso. Já outros acham que o desconto poderia ser maior. Podia ter mais. Mais desconto. Se fosse pelo menos uns 10 centímetros de desconto, compensava. 3% não vai mudar em nada, não. A consulta do desconto de bom pagador para o IPVA de 2019 vai estar disponível na página da Secretaria Estadual da Fazenda, a partir da segunda quinzena de novembro. Daqui a pouco, logo...